Como é que é pessoal? Espero que esteja bem com vocês. Podem ver aqui o estado do acidente que a Jambox sofreu, foi só devidamente um toquezinho, foi o suficiente para me fazer isto, falta-me no autifalante nº1 a grelha, no autifalante nº2 falta-me a grelha e o autifalante, o autifalante nº4 está fora do local e o do nº3 foi o único que se aguentou, portanto o 1 e o 3 foram os únicos que se aguentaram, porém o nº1 só saiu a grelha, o nº2 e o nº4 foram mais prejudicados. Porém falta-me aqui a parte do autorádio, falta-me ali uma luz, como podem ver eram 3 só estou aqui 2, faltam-me uma tenho que arranjar. E como é que eu vou arranjar? É isto que eu quero trazer no próximo vídeo de como arranjar a Jambox, que é simplesmente aproveitando um forro de um sofá, portanto é um extrato que pertencia a um sofá, exatamente. E basicamente vou encaixar à medida e vai ser este o nome de propósito, depois vou levar aqui uma tábua de cima a baixo e nada mais nada menos vou colocar um canlher destes. O canlher é do LED, vou colocar um deles, mas vai estar sobressaído, portanto consegui adquirir neste caso uma luz LED para meter no projeto. Mas como podem ver pessoal, a mesa está muito bonita, ficou um resultado que nem fiquei à espera, mas posso-vos dizer que está uma coisa muito simples. Vou tentar só mostrar-vos a parte do lado, como podem ver, temos isto. Vou levar uma gavetinha, mas com uma tampa à frente, é por dizer que é uma porcelera, mas com uma tampa de gaveta. Portanto, é para guardar, por exemplo, algo de pontiagudo, como por exemplo, achizados, facas, serrotes, portanto vamos a ver, o serrote é de pontiagudo, portanto é mais para guardar essas ferramentas assim. Então, eu vou concluir o projeto e eu depois vou seguir desta vez de como arranjar a Jambox, portanto, temos mais um trabalhinho para fazer. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo, deixem um like, subscrevam no canal, compartilhem o que vocês quiserem, ativem o sininho de notificações e até uma próxima. Fui.